Deus, por esta oportunidade, estamos aqui na tua casa, Deus, Deus, amém nosso entendimento, Pai, nesta hora, por isso, das nossas vidas, Senhor, em qualquer transgressão, em qualquer algo que eu possa impedir, meu Deus, de ter acesso à tua presença santa, que nos purifica, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença esteja aqui no nosso meio, Senhor, porque estamos emolendo em teu nome para estudar a tua palavra santa. Senhor amado, abençoa, Senhor, cada vez, cada entendimento, em cada coração, Senhor, cada um seja capacitado para entender, para aprender, Senhor, Deus, para guardar também, para viver essa palavra, que é, meu Deus, difícil, Pai, muito mais difícil, Senhor, Deus, mas nós queremos te agradar pelo poder do teu Espírito, Senhor, pelo poder que o Senhor nos dá, nós podemos conseguir a cada dia, Senhor amado, estar na tua presença, sempre na forma de estar para a direita, para a esquerda e voltar para trás. Abençoa, Senhor amado, que se houver alguém a caminho, que o Senhor traga segurança, que se houvesse alguém que teve possibilidade de estar aqui, que esteja assistindo, Senhor, nessa hora, que o Senhor tenha abençoado e entendimento também, em nome de Jesus, nós vamos te agradecemos, amém, graças a Deus. Aleluia, o irmão pode voltar ao seu lugar, a ver sobre o livro, Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Amém. Romanos 10. Então, se nós começarmos o estudo, alguns irmãos de coroa, é assim que é, é citado, Marcelo, é que viu. Bom, Diagreza Marina, Diagreza Erika, Diagreza Erika, Romanos 10. Pediremos, pois, permaneceremos do pecado para que arrunde a graça, de modo nenhum, de modo, de maneira nenhuma, de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como viveremos, como viveremos, como viveremos, como viveremos, como viveremos, como viveremos, como podemos continuar vivendo, Minha vida está vivendo, como me pergunto mesmo. Ainda mesmo? É, Diagreza Erika. Diagreza Erika. Eu decorei dentro do carro, agora sim. Ainda não decorou, só aprendeu para fazer a prova. A igreja está revisando aqui, até não me fala a palavra. Romano 10, 3 e 4. Romano 10, 3 e 4. Não conhecendo a justiça de Deus E estabelecendo a sua própria justiça Não se sujeitaram à justiça de Deus Porque o fim da lei é crítico Para a justiça de todo aquele filho Vem, olha A justiça de Deus 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 E com teu coração A justiça de Deus 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 Diz assim A justiça de Deus 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 Tanto é que ele A justiça de Deus 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 Mas eles não São muito mais E eles são A justiça de Deus A justiça de Deus A justiça de Deus Que ele era o A justiça de Deus 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 sabe quem usar A justiça de Deus A justiça de Deus E as pessoas A justiça de Deus 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 E aí A justiça de Deus A justiça de Deus A justiça de Deus A justiça de Deus Então a lei A justiça de Deus A justiça de Deus Jesus viveu E eles E eles A justiça de Deus 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 Alguma dúvida A justiça de Deus 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 É voluntária A justiça de Deus 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 As suas orações A justiça de Deus A justiça de Deus A justiça de Deus As pessoas A justiça de Deus As pessoas A justiça de Deus 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 E como é que eu vou colocar ele em prática se eu não ir pra igreja, não aprender, não estudar, não examinar e ter alguém que me ensine também. E além de só aprender, dentro desse creme também está o que está a praticar. Então está envolvendo todo o evangelho que está dentro desse creme. Não é só acreditar, porque creme é você pôr a fé em prática, pôr a fé do evangelho em prática. E no contexto aqui, a gente sempre tem o contexto. O contexto está falando do evangelho, não só de Jesus. Não crê em Jesus somente, mas crê no evangelho de Jesus. Porque quando você crê no evangelho, você está crindo em Jesus. Porque foi ele que deu esse evangelho. No versículo 10 também diz, pois com o coração você crê pra justiça. Então quando a pessoa crê de coração, ela vai viver a justiça de Deus. E ele diz assim, com a boca, se confessa com a salvação. Ela confessou por quê? Está arrependida. Então Deus sabe se ela está arrependida sinceramente. E a pessoa quer escapar da nossa passão. Simplesmente dizer, eu acredito então, eu acredito. Porque eu não quero ir pra esse lugar ruim. Então tá bom, eu acredito. Mas Deus vai olhar se a partir dali tem a prática da justiça. E se ela confessou com a boca dela, realmente porque estava arrependida. Se houve realmente arrependimento no coração. Em relação a vida antiga, a vida de pecado. Porque se Deus não vê arrependimento, Deus não pode liberar o perdão. Deus só libera o perdão de arrependimento sincero. Por isso que eu falei assim. Porque se Deus envolve o perdão de arrependimento assim. Aí eu falei assim. Ah, mas não é isso aí não. Não é isso aí não. Não é isso aí. Levantou a primeira boca. A vida do verdadeiro cristão não pode se resumir só nesse versículo. Ele disse que existe a palavra. Se o verdadeiro cristão tem que obedecer toda a palavra de Deus. Porque ele tem tudo que ele precisa. Se ele obedecer tudo, aí ele pode ser salvo. Por isso não pode se resumir só nesse versículo. Ou nesse versículo a gente é mais fácil. Então a gente tem... Então tá bom, eu acredito. Então o salvo já é bom. Tá bom? Tá fechado. É muito fácil. Aquele versículo que examinava as escrituras. Porque são elas que testificam de mim. Se a gente fala que acredita. Então a gente tem que examinar as escrituras. Pra ver o que que Jesus... Enaminar as escrituras. Elas falam que testificam de mim. E não é vocês que me deterem. Já percebem. Mas o senhor colocou uma questão importante. A gente tem que analisar. Qual a resposta da... É bom até quantizar. No momento de meditação. Essa questão do crer. É com crer. De confessar de coração. De falar sobre um favor. De falar de coração. Aí volta na questão de David. Uma vez eu estava evangelizando um rapaz lá. Eu falei pra ele. Mas eu estava me ajudando. Eu não estava me ajudando. Eu não estava me ajudando. Ele dá. Ele dá. Ele dá. Porque é o seguinte. Quando eu faço a vontade dele. Eu vou pro inferno. Quando eu estava me imposto numa situação. E se eu quiser algo bom. Tem que servir ali. Senão eu vou pro inferno. Entendeu? Então... É dois caminhos. É dois caminhos. É dois caminhos. Então... Eu não quero dizer. Eu não quero dizer. Eu sou obrigado. Se eu quiser ter uma vida boa na terra. E se eu quiser ter algum benefício. Depois se existe o céu. Ou se existe o inferno. Eu sou obrigado a dizer. Meu Deus. Que você está dizendo. Que tem que me dar uma vida aqui. Eu falei pra ele. É igual. É igual as leis. Por exemplo. Você for cumprir a lei certinho. Vai vir bem beleza. Se você não quiser. É uma cabeça. Mas sempre fica essa questão. Que o povo fala assim. Dessa ameaça de Deus. Das maldições dançadas. No caso do movimento. Que você crê em ser bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu faço tudo certinho. Eu crê na mão. É... Basta crê em que Jesus. Eu não faço tudo certinho. Eu faço nada errado. Então é... Fica complicado isso aí. Mas tanto é que Deus... Porque o povo vem do que ele quer. Não tem dois caminhos. É uma coisa... Eu ligamento é isso. É sempre... É... O resumo é isso. É dois caminhos. Ele se limita a isso. Porque eles falam assim, eles falam assim, não tem porquê que você está deixando as coisas, está lá dentro, como nada, ele está lá dentro, como nada, e fazendo assim, se você mais tem o sangue, vai ser mais, mais tem o sangue, você tem que ter, você não entrar, né, mas você vai ter, você tem sim, que ele tem que esperar daquilo, né, e essa comunhão, esse, esse buscar, ver, né, buscar por ele, né, ele não está bom lá, não é porquê, a igreja, você não faz parte dele, não, mas a igreja somos nós só, porque muitas vezes a igreja diz assim, igreja somos nós, não é como é nada, porque não tem muitos pregados, todos os filhos estão de forma errada, a igreja não é como é, é só você, uma pessoa pode entender o que você está em outro lugar, entendeu que a igreja é ele, o que você está falando, é assim, e não é, então não se colocaram. Serem membros do corpo de Cristo, né, mas eu tenho que usar essas partes aí, mostrar para a pessoa, que nosso corpo é morado no Espírito Santo, mas nós individualmente somos membros de um corpo e uma pedra de um edifício, que é o que eu falo, né, e uma parte do amor de Deus, e que a Bíblia também diz, e vocês cooperando uns com os outros, estando bem ajustados, funcionando bem todas juntas e tal, cooperam muito para o crescimento do corpo, então eu tenho que estar me interligado, tenho que estar participando junto, né, caminhando, seguindo junto com o céu, assembleia solena, igreja... O que a gente fala é justamente para as pessoas, porque eles não entendem isso, justamente porque não conhecem a palavra, porque não conhecem a palavra... E para essas pessoas, o bom governo é usar o caso dos versículos, viu, você quer ver, então eu vou separar para mostrar para você, aí você, você que sabe, né, a escolha é sua, é sua decisão, porque as pessoas querem, é igual eu falei, querem tirar proveito da Bíblia, né, querem fazer a sua interpretação para aquilo que seja o melhor para o seu ego, então pega ali no versículo próprio, se você quer crer, tá bom, mas o que é crer, né, o que é esse crer, esse crer aí consiste em praticar o que é a Bíblia de Cílio, e aí o irmão falou, não é só isso aqui, né, senão não teria essa Bíblia grande do outro aí, mesmo que falasse assim, não, vamos resolver o Testamento, vamos só daria para a gente viver só no Novo Testamento, né, e a lei do sonho lá foi do bom, tem 1.050 lei de Jesus, né, tem um monte de coisa para fazer, só o Novo Testamento já seria bem o suficiente para a pessoa entender que não é só isso, né, igual o irmão falando, eu, quem é cedo, se eu quero ir para a Toiama, eu vou pegar o caminho, vai para a Toiama, né, agora se eu quero ir para a Canazá, não tem como eu, chega em Canazá, se eu for para pegar o caminho, tá lá a placa lá, né, Toiama, eu vou aqui, na rádio aqui, para a esquerda, se eu for para a Toiama, para a direita, se eu for para a Canazá, ó, né, aí eu falo, ah, mas eu não quero não, vou pegar, vou pegar a pista para a Toiama, eu quero que saia em Canazá, né, eu vou sair lá, mas eu vou chegar em Canazá nunca na minha vida, eu quero ir para um lugar, né, eu quero ir para o céu, mas eu vou caminho para o inferno, então eu não vou chegar no céu nunca, né, então a pessoa tem que ter um pouco de raciocínio, entender que as coisas não é igual a lei do homem mesmo, né, a lei diz, ó, ela também, ela, 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 ela também, ela, como se diz, ela, ela se impõe ali, né, ela também, ela diz, olha, se você matar, você vai passar, porém, a sua vida na cadeira, se você cometer uma infração grave no trânsito, você vai perder a sua carteira por cinco anos, você vai ter que pagar um rendimento de multa, você vai ter que fazer esse piloto, você vai ter que pagar uma alimentação para a pessoa que você acidentar, você matar no acidente de uso livre, né, então, você está aí, ó, a carteira está na sua mão, a gente deu, liberou para você, você dá para dirigir, mas vai ter que dar todas as responsabilidades, a gente tem que ir estudando um nível inteiro, para ver regra, lei, treinando, porque, sim, você pode fazer, pode dirigir, mas se você infringir a lei, ou as outras leis em relação a todas as coisas, você vai ter que pagar por aquilo, né, e o que a gente faz, a gente procura, no mínimo possível, viver sob a lei, né, e a Bíblia diz aqui, Romanos 13, né, que Deus estabeleceu as autoridades, e que eles fazem as leis, e que se nós vivemos sob a lei, então temos o que temer, elas foram colocadas por Deus para punir os infratores, para punir os obedientes e os que se rebelam contra ela, né, então, é a minha vida, é a escolha da pessoa, né, eu sei que não pode matar, eu vou lá e mata, o que eu quero da minha vida depois? Eu vou lá, qual é a prioridade? Não, mas eu estava na hora de raiva, eu perdi a cabeça, não sei o que, não quero saber do que eu fiz, você vai ter preso agora, e aqui no Japão, sei lá, prisão perpétua é pena de morte, no Brasil, fica lá uns 5 anos depois e sai, Mas fica lá, acontece é boa coisa, né. O cara faz de revelar, mas a gente já pode ver. Então, tanto é que essas pessoas questionam, elas têm uma liberabilidade, elas falam pela liberdade, não é? É, é, o que é o que é a liberdade, né, pastor? Isso foi o que é o que é a liberdade. Eles contratam a recuperar... ...a ordem a recuperar, o que é o que é a liberdade, até o que é o que é a liberdade, o que você mostrar, o senhor vai ter a interpretação dela. O camarada viu preciclos lá de um, não valer nada, aparentemente a gente achar, e ele guardar e decorar aquilo pra decorar. Ele vai usar o capô dele mesmo. Mas tem esse simples, mas tem aquilo aqui do outro que diz que é assim. É desculpa, que dá pra poder fugir da responsabilidade. É, no último motivo é da conta. Então a pessoa tá no seu... Mas o que eu falo sempre que eu evangelizo alguém. Tem gente que eu já falei uma, duas, três, tem hora que eu falo pra ele, ó, não esquece que eu tô complicando sua vida. E agora, como eu não sei, vocês sabem, né? Então depois você não vai poder dizer, contribuir, nem alegar que você não sabe como você sabe. Pois é, porque a gente vê, é tão fácil você pegar a Bíblia... A Bíblia diz que ela, em Hebreus 4, diz que ela é uma espada com os homens. Ou seja, você pode usar ela pra contar pra lá e pra cá. Você pode se ferir com ela, você pode ferir alguém também, né? Então, assim como você pode botar as correntes que aprisionam alguém, né? Você pode também ferir com ela. E você pode usar ela de forma normal. Tem tanta gente que interpreta errado e faz tanta loucura aí, né? Você pode até formar um suicídio em massa e usar a Bíblia, falando de Deus. Não é em nome de outra coisa, né? É em nome de Deus. Então, se as pessoas querem interpretar errado, é fácil também fazer. É igual a lei. As pessoas pegam a lei, interpretam da sua maneira e acabam achando uma brecha pra poder se sair ali da punição, alguma coisa assim. Mas é porque a lei tem a interpretação errada. É o que Jesus veio fazer. Jesus mostrou como é que se cumprir realmente a lei. Porque eles interpretavam errado em relação às mulheres, em relação a outras coisas, né? E Jesus veio praticar a lei como realmente a lei deveria ser praticada e mostrar que poderia ser aprendida, ensinada e vivida. Diga. Aqui. Não, tem uma palavra que tem na cabeça. Não tem nada. 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 Tem assim que fala, né? Tem dois caminhos, né? Que você tá falando, né? Que é o caminho da vida ou da morte. Jesus, o céu e o céu. E aí tem que o João, que tá aqui no 4, versículo 13, né? Jesus respondeu. Quem beber essa água, será feita o trabalho. Mas quem beber a água que é o Eterno, nunca mais será feita. Ao contrário, a água que é o Eterno, se tornará a lei. Uma ponte que a água tem parte para a vida do Eterno. Amém. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Desde o começo, a Bíblia mostra isso como vive na Bíblia, né? A água da vida, a água do conhecimento do meio do mal. Né? Esse que propõe a nós. O caminho da vida e da morte. A vida e da maldição. Né? E o meio do mal. É... Dois caminhos que a gente falou. As duas... Os dois lugares que a gente ficaram. A morte e a areia. Né? Então, sempre... Duas propostas. Duas... Antes não tinha nenhuma. Antes a coordenação e ponto. Acabou. Né? Antes você vai levar a coordenação. A maioria das pessoas não conseguiam cumprir a lei. E a lei só foi dada por judeus. Todas as outras nações não tinham nada disso. Né? De alguma forma, Deus deveria falar com eles. Não sei. Mas você vai ver que a lei foi dada para o povo de Israel. E tantas nações viviam na terra. Que viviam em justiça e afastar de Deus. E praticando coisas terríveis aí. E adorando um vulcão. Matando as pessoas lá dentro. Porque acreditavam que iam atacar a fúria do vulcão. E orgia. E tanta miséria que as pessoas faziam. E quantos não foram para a condenação, né? A lei só foi dada para Israel. Até que Jesus chegue e abrange para todos, né? Para todos. Eles achavam que o Messias era só deles. Jesus nem para dar oportunidade para todos. Só que no judaísmo. Se uma pessoa viesse e se tornasse judeu. De prática de fé. De prática religiosa. Ele poderia seguir a Deus. Ou Deus de Israel. Então havia uma opção também. Porém, a lei foi dada só para os judeus. Né? Quem queria acreditar em Deus sempre a Deus. E achavam que esse era o Deus verdadeiro. E Deus, muitas vezes, eu creio que muita gente foi induzida à fé. Era verdadeira. Através do Espírito Santo. A ação de Deus. Vem aprender o judaísmo. Praticamente o judaísmo. Que era a fé verdadeira da época, né? Através da prática da lei. Mas Jesus vem e abrange para todos. Através do seu sangue e da sua morte. Então sempre dois caminhos. Liga a vida. As pessoas podem escolher. Elas fazem a sua decisão. E a Bíblia mostra muito sobre isso aí. Como nós vimos aqui no começo do capítulo 10. É que as pessoas. Elas tiveram a oportunidade de receber a justiça de Deus. Mas quiseram estabelecer a sua própria justiça. Em João capítulo 12 diz que. Muitos dos líderes. Entenderam que Jesus era o Cristo. Mas por causa da sua posição. Decidiram não acreder. Eles decidiram não acreder. Tomaram a sua decisão. Mesmo reconhecendo que tudo de carro aquilo era o Cristo. Pelos seus sinais. Pelos seus maravilhosos. Pelos seus ensinos. Eles decidiram não crer nele. Então. É decisão das pessoas. É. Aqui também diz sobre esse livro. É bem para a pessoa escolher. Através de querer no coração. E de confessar com a boca. Aquilo que está no coração. Porque a Bíblia fala que a boca. Tem que falar do que o coração está cheio. Se a boca só fala da boca para fora. Deus também sabe. Não vai haver. Perdão. Nem salvação. Porque. A profissão não é verdadeira. É sincera. Muitas vezes nós vemos uma confissão sincera. Pela mudança de vida da pessoa. Ela passa a seguir junto. Ela quer aprender. O que agrada a Deus. O que desagrada a Deus. Para que ela possa. Emporear a vida dela com o Senhor. Ela possa andar lá do lado. Do Senhor. A cada dia aprendendo. Nós vemos que. Esse nome. Senhor. É o mesmo Senhor. Na certa pagina. Aparece seis mil vezes. Só no antigo testamento. E é o mesmo Senhor. É usado por Jesus aqui. É. Eles. Para não usar o nome de Jeová. Porque eles tinham. Demônios na sua sinônimo. Eles geralmente usavam o Senhor. E o mesmo Senhor. Que é usado por Jesus. Quando você declara e confessa. Na sua boca. Crer no seu coração. Jesus é o Senhor. Senhor. Você está dizendo. Que Ele é o seu Deus. Que Ele é o seu Salvador. E que Ele é o seu Deus. Também. Porque o mesmo Senhor. Seis mil vezes. É usado. Para o Deus Jeová. No antigo testamento. Oi? Porque eles se lembravam. Do que Ele fez com o Egito. E de como Ele se revelou. Como Jeová no Egito. Eles temiam. Porque na caminhada do deserto. Também. Quando eles pecaram. O Jeová veio. E castigou. Duremente. Quando eles murmuravam. Eles levantavam uma questão. Faziam alguma contenda. O Jeová ali. Mandava fogo. Matava três mil uma vez. Fulminado. Então. Eles tinham muito. Temor. E mesmo. Também. Muito respeito. Pelo nome. Pelo próprio nome Jeová. Por causa do que Ele. Cooperou no Egito. As coisas terríveis. Que Deus fez lá. E por causa da caminhada no Egito. Do que eles viram. Deus exterminava uma nação. Praticamente. Os homens. 600 mil homens inteiro. Os que saíram do Egito. Por causa da doença do coração. Por causa dos seus pecados cometidos. Na caminhada. Só os seus filhos entraram na terra prometida. Então. A gente vê que Deus era terrível. Tremendo e terrível também. Porque Ele. Não brincava. Ela pecou. Fulminou. Ela pecou. Morreu. Ele tinha certa paciência. Mas era um negócio assim. Meio. O julgamento. Já automático. Então. Eles tinham muito. Teu outro. Tinha até medo mesmo. Desse nome. Jeová. Porque eles lembravam. De quantas coisas terríveis. Ele fez. Então. Para não chamar Jeová. E se mostrar. Assim. Submisso. Se mostrar. Miro. Se mostrar. Assim. Como um servo. Eles chamavam de Adonai. Que é. O Senhor. Mas que tem o mesmo peso. De. Eles queriam. É. É. Dizer Jeová. Eles. Deus sabia do sentimento. Que é a fé deles. O temor e o respeito. Que eles tinham. Então. Era o equivalente a Jeová. Adonai. Era simplesmente. Senhor. Senhor humano. Um outro. Esse tipo de Senhor. A palavra. É uma palavra de peso. Uma palavra. Que não era usada. Para qualquer Senhor. Era só o Senhor. E o Senhor. Deus. Poderoso. Então. Eles usaram essa palavra. Adonai. No versículo 13. Diz. Porque todo aquele. Que invocar o nome do Senhor. Será salvo. Como pois invocarão. Aquele que não creram. Como crerão. Naquele. De quem não. De quem não. Ouviram falar. Como ouvirão. O Senhor. O governo. Que prega. E como pregarão. Se não forem enviados. Como está escrito. Como são belos. Os pés. Dos que anunciam. Boas mãos. Diz. A tradição deles. Que. É. Eles escrevem assim. Por causa. Do tempo. Do exílio. Algumas. Alguns. Profetas. De Deus. Eles eram enviados. No meio do exílio. Dizendo. Olha. Vai vir. O tempo da libertação. Então. Eles iam. Eles iam. Que os homens de Deus. Eles passavam. Aqueles. O percurso. Que eles tinham que fazer. As dificuldades. Que eles enfrentavam. E eles iam de fora. Ali que o Deus levantava. E eles iam. De um lado para o outro. Em lugares difíceis. Muitas vezes. Mas se Deus mandava eles. Eles iam. Olha. A libertação vai chegar. Vocês não vão ficar debaixo. Se escravidão a vida toda. Por isso que Paulo. Usa esse termo aqui. Conforme nós somos perto daqueles. Que. Que anunciam boas novas. Não eram as boas novas da época. Era. Vocês não vão ficar. Escravos a vida toda. É. Tem um tempo. Deus vai libertar vocês. Né. Aí veio o tempo. Da libertação. Do exílio. E o povo voltou para a sua terra. Né. A palavra de Deus se cumpriu. Mesmo que Deus. Estava trazendo um juízo. Deus dava uma palavra. De boas novas. Deus dava uma palavra. De ânimo. De libertação. Para que eles não desfalecesse completamente. Né. Então. Assim também é hoje. Aqueles que. Que anunciam as boas novas. São os profetas de Deus. Que vão a todas as pessoas. Ativas espiritualmente. Ativos do pecado. E vão e anunciam as boas novas. Dizendo. Olha. Há uma libertação. Há uma libertação. Há um libertador. E você não precisa esperar. Esse cativeiro. Para mais de 20 ou 30 anos. Como eles viam. Falavam. E as vezes ele faltava 20 ou 30 anos. Para aquele cativeiro acabar. Naquele tempo de correção de Deus. Hoje. Você pode dizer. Olha. Você pode se livrar agora. Você pode sair dessa vida agora. Jesus é a libertação. Jesus é a salvação. Jesus é aquele que quebra as amarras. Cabeza da tua vida. Que tira você dessa escravidão. As pessoas se escravam do pecado. E muitas outras coisas difíceis. Tanta maldição. Tanta coisa a mais. Então. Por isso que a Bíblia continua dizendo. Vamos formar maldição. Os pés daqueles que vão. Afrentando montes. Montes. Montanhas. Vão passando. Passando por cima de dificuldades. Para ir a teus cativos. E dizer para eles. Olha. Há uma libertação. Há um libertador. E o nome dele é Jesus. Amém. Então. É como Bíblia fala. Como invocarão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo. Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Né. Como. Mas como eles vão invocar. Se eles não creram. Como eles vão crer. Se eles não ouvirem falar. E como eles ouvirão. Se não há quem preguem. Né. Como pregarão. O que é ser enviado. Vamos mandar. Em nome de Jesus. Amém. Para você ir. Para que essas pessoas possam se invocar o nome do Senhor. Mas. Então. O 13. Já liga com o 15. Né. Com o 15. É. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo. Mas. Precisa alguém ir. Né. E anunciar. As boas notas. E é. O que muita gente. Quer hoje. Né. Trabalhar. Fazer. Realizar. Geralmente. Querem receber. Estão lendo as igrejas. Super lotando. Abarrotando. A gente sabe. Até pelo lado. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Pela janela. A gente sabe. Pela janela. A gente sabe. Que não conscientiza as pessoas. Que elas recebem. Para depois ir. Que elas tem que receber. E ser preparada. Para depois ir. E continuar a obra. Então fica ali. Um dia. Tudo o que elas recebem. Um dia. Recebe. Um dia. Recebe. Um ano. Recebe. Quem recebe. Mais dois de quatorze. E fica ali. Todo mundo. Muitas vezes. Amontoar dentro das igrejas. E a própria igreja. Incentiva isso. E não prepara as pessoas. Para onde elas irem. O propósito da igreja. É lugar de preparação. Lugar de ensinamento. Lugar de cura. Lugar de restauração. Lugar de fortalecimento. Para que a pessoa revestida. Vá. E ela recebeu. Ao princípio. E agora ela vai. E vai para dar. Ela vai para fazer. Ela vai para realizar. Para dar continuidade ao Deus. Para ela estabelecer outras igrejas. Em outros lugares. Pequenas igrejas. Em muitos lugares. Como o povo fazia na época lá. Então. Não adianta ficar todo mundo. Abarrotando as igrejas mesmo. Deus quer que a gente. Realmente. Tenha os nossos homens de cura. De comunhão. De momento. Junto. Fazendo cura ao Senhor. Mas tem que. A gente tem que sair também. Nos dias oportunos. Nas horas. Que Deus. Nos dá. Nas oportunidades que Deus dá. Seja. No trabalho. Seja. No fim de semana. Seja. No dia que não tem cura na igreja. A gente tem que ter essa preocupação. Dizer. Eu preciso levar. O que eu tenho recebido para alguém. Eu preciso compartilhar. De alguma forma. De alguma maneira. Usar todo o meio possível. Para compartilhar com as pessoas. Aqui. O que eu tenho recebido. Está na hora de eu dar. Eu só tenho recebido. Então as pessoas tem que pensar mais nisso. E a gente também. Como o Niveros também. A gente tem que ensinar mais nisso também. Você está aqui dentro. Enfim. Vai se preparar. Vai receber. Vai ser tratado. Curado. Mas se prepara. Porque. Não vai ficar assim. Coletando aqui desse jeito não. Dois. Três anos aí. No máximo. Já vai se revestindo logo. Que a obra tem pressa. E já. Depois você já. Dá um empurrão assim. Agora vai fazer. Agora. Agora é sua vez. Agora é sua. Já recebeu demais. Já está forte demais. Já está mordido demais. Está alimentado demais. Já recebeu demais. Está transbordando aí. Então. Está tendência demais. Só não tem que repartir com os outros. Então. É. A gente tem que ter consciência disso. Porque. Ele já tem recebido muito. Né. De Deus. Para terminar. É. Ele fala mais uma vez aqui. Sobre recebido a Bíblia 16. No entanto. Nem todos os realistas aceitaram. As boas normas. O Isaías disse. Senhor. O que é a nossa mensagem. Nossa pregação. Consequentemente. Até tem que ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto. Mas eu pergunto. Eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. E as suas palavras até nos confins no mundo. Né. Então. A nossa missão é falar. É para ligar. É indiciar. É dar oportunidade para todos. Né. A todos que Deus der a oportunidade de a gente falar. De a gente pregar. De a gente evangelizar. Né. Agora. As pessoas tem que fazer a sua escolha. E aqui diz que. Israel. Nem todos os religiosos aceitaram as boas novas. Porém. Ela foi pregada. Ela foi anunciada. Todos ouviram. Né. Aí o Isaías. Desde o tempo deles. Ele dizia. Senhor. Mas que adianta me pregar. Ninguém ouve a nossa pregação. Ele te fala. 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 Ninguém está ouvindo. Ninguém está dando crédito. A igreja está vazia. Né. O povo está vivendo a sua vida de sua maneira. Quem. Ninguém está. Não está adiantando. Senhor. Não está valendo a pena. Né. Era o que ele muitas vezes pensava. Né. Mas Deus disse. Eles ouviram sim. Né. Eles ouviram. A sua voz. A sua cultura eterna. E as suas palavras até o conflito do mundo. Está chegando até no Japão. Onde as palavras de Isaías. As palavras de Jesus. As palavras dos profetas. A gente tem aprendido. Está ouvindo hoje. Ele nem sabia o Isaías naquela época. Que muitas vezes hoje. Nós estaremos dando mais ouvido. Que é o povo da época lá. Né. Que assim seja o nome de Jesus. Ele. A gente possa ouvir a mensagem de Isaías. Falando até sobre o próprio Cristo. Nós viemos a ouvir a mensagem dele. Né. Como tem que ser. Em nome de Jesus. Amém irmãos. Então. É. As pessoas tem que ouvir. Nós temos a obrigação de falar. Não obrigação por obrigação. Nós temos o dever né. De levar a mensagem que nós temos recebido. Agora. A escolha. De cada pessoa. As pessoas tem que ter a vontade de saber. De conhecer. A opção. A opção que Deus dá. Né. Agora se elas vão crer ou não. Se elas vão dar ouvido ou não. É. Outra coisa. Mas se elas não ouviram. Elas ouviram. Só não deram ouvido. Não quiseram usar. Não quiseram aceitar. Então. É a escolha delas. E elas vão na conta diante de Deus. Por isso. No 20. Ele diz. De novo sobre Isaías. Isaías diz ousadamente. Fui achado de quem. Não me procurava. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aqueles que não perguntavam de mim. Mas a respeito de Israel ele diz. O tempo todo. Estendi as mãos ao povo. Os obedientes e rebeldes. Né. Mas eles rejeitaram. Eles não fizeram. Pegaram a mão do Senhor e disseram. Não. Vamos aceitar a salvação. Vamos receber o Cristo como o filho de Deus. Né. Então veja aí. Isaías fez a sua escolha. E ele diz aqui. Foi achado por aqueles que não me procuravam. No 20. Revelei aqueles que não perguntavam por mim. Esses eram os nós. Esses que eram os mais improváveis. Aqueles que não eram de Israel. Mas que quando ouviram falar de Jesus. Quando ouviram falar da salvação. É. Buscaram a Deus. Procuraram a Deus. Né. Perguntaram por Deus. E quiseram Deus. E nós estamos aqui hoje. Graças a Deus. Porque Isaías não rejeitou. Mas nós aceitamos. Né. Nós recebemos. Nós fomos atrás. E ele mesmo diz. Na sua palavra. Ele veio para os que eram os seus. Mas os seus os rejeitaram. Né. Por isso agora. Todo aquele que nele crê. Será salva. Aquele que crê em Jesus. Então. Ele será rejeitou. E nós aceitamos. Nós recebemos. Graças a Deus. A Bíblia já falava de nós. Desde esse tempo. De o tempo de Isaías já. Né. Graças a Deus. Porque nós ouvimos. E aceitamos. Recebemos. E temos que permanecer nele. Vamos cair de pé em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa nos ensinar melhor. Que a gente venha. É. Permanecer no Senhor. Nós viemos a cada dia. Não só na vez que nós acreditamos. E confessamos lá. Mas a cada dia. Andemos a dizer mesmo. Eu confesso. Que Jesus Cristo. É o meu Senhor. É o meu Salvador. É aquele que me purifica. Ele levou do pecado. Com o poder do seu sangue. É aquele que me perdoa. É aquele que me religa a Deus. Né. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Senhor te aceita em meu coração. Eu peço que o Senhor me aceite também. Me receba. Porque não foi eu que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que me escolheu. Que a cada dia. Que a cada dia. A gente possa. Aceitar Jesus na nossa vida. Receber Jesus. É. No coração. Abrir o coração. Deixar ele morar. Né. A cada dia. Nós possamos lembrar disso. E dizer. Não. Senhor. Eu te recebo. Eu confesso o Senhor. O Senhor. Meu Senhor. Meu Salvador. E viver mesmo. Como. Um cristão. Segundo a palavra de Deus. Que é a nossa meta. Que é a nossa luta. Que é a nossa batalha. Amém irmãos. E anunciar. Falar. Pregar. Sem olhar a cara. A coração. Sem olhar. A posição. Falar. Quem Deus deu oportunidade. Pregar. Porque como que ele se invocará. Em quem não creram. Né. Então Deus tem nos enviado aqui para essa nação. Não é igual. Uma alma valida para Deus. Né. A gente as vezes pensa com Deus. Igual Isaías. A gente pensa. Não é. O Senhor. Alguém tem ouvido nossa mensagem. Está pregando com o ventre. O Senhor. Está tendo um resultado. Mas. Deus. Ele nos diz. Continue fazendo. É porque. Não há Deus vão. E. Vocês são. Os meus profetas. Aqueles que. Que. Conformosos são os fés. De vocês. Que tem ido aí. Anunciar as minhas. Para os cativos. Dentro da igreja. Né. Então. Vamos continuar. Anunciando a nós mesmo. Porque tem hora que a gente estava aí. Sem esperança nessa vida. Tem hora que a gente falava. Não é mesmo. Uma esperança maior. Um futuro. Um reino. Uma vinda do Senhor. Isso está próximo. Então. Alegra que a alma nos chegou. Não te abadas. Minha alma. Fala igual. Davi mesmo. Porque você está abatindo. Minha alma. Espere em Deus. Nós vamos. Louvá-los. Nós vamos estar na perto de Deus. Se muitos não querem. Você que é minha alma. Então. Se anima no Senhor. O Senhor. E falar muitas vezes. Pregar para a gente mesmo. Porque a gente tem que. E pregar para a nossa própria alma. Né. Amém. Então. Vamos continuar. Vamos seguir. E vamos fazer nossa escolha. Todo dia. Também. Nossa escolha com Jesus. Amém. Porque tem gente que escolheu no começo. E já. Já tem escolhido outras coisas. No percurso. Nós temos que escolher Jesus todo dia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor. Nós te agradecemos. Por esse estudo. Pai. Quero entregar a nossa vida em tuas mãos. Te pedir Senhor. Nos ajude a cada dia. A seguir a tua graça. Maravilhosa. Que nós temos conhecido. Que nos foi revelada por alguém. Que um dia. Por tua graça e misericórdia. Que pregou para nós. Que a nossa família. E nós começamos a conhecer. Nos envolver. E confessamos ao Senhor. Como nosso Salvador. A Deus. E fomos conhecendo. Caminhando com a igreja. Temos chegado até aqui Senhor. Por teu propósito Senhor. Mas por nossa decisão também. Nós temos feito a escolha certa. Essa é a escolha certa. É o caminho certo. O caminho do Evangelho. O caminho da fé. Que nos foi proclamada. Muito obrigado Senhor. Senhor. Por essa oportunidade. Por essa porta que se abriu para nós. Nós não perdemos a chance. Graças te damos. Senhor. Nos ajuda a cada dia. A fazer a nossa escolha certa Senhor. A confessar ao Senhor. Como nosso Senhor pessoal. Como nosso Salvador. Como nosso Redentor. E anunciar Senhor. A ti. Para todos aqueles que o Senhor nos deu a oportunidade de anunciar. E por todos os e-mails Senhor. Para a glória do teu santo nome. Pai. E que cada um Senhor. O Espírito de Deus. Venha convencer. Venha tocar. Venha trabalhar. Venha mostrar Senhor. As pessoas que é o caminho melhor. É a vida melhor Senhor. A escolha melhor. Para a glória do teu santo nome. Santo Deus. Que as pessoas façam a escolha certa Senhor. Mas que elas escolham o certo e o errado. Senhor. Que nós não calemos a nossa boca Pai. Porque nós fomos a Deus escolhidos Senhor. Quando não éramos escolhidos. Nós fomos Senhor. Nós buscamos Senhor. Quando não éramos aqueles que deveríamos buscar primeiro. Enquanto Israel ajeitou. Nós alcançamos essa graça. Obrigado Senhor Deus. Por ter Jesus. Como nosso Senhor. Como nosso Salvador pessoal. Como Senhor da nossa casa. Como nossa vida. Na nossa igreja. Muito obrigado Senhor amado. Continua sendo nosso Senhor. Para a glória do teu santo nome. Muito obrigado Pai. Nós entregamos o nosso Senhor com as tuas mãos. Leva-nos em paz aos nossos naves. Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Durante esse fim de semana. Se antes Jesus não voltar. Nós possamos estar aqui. Senhor pegoando. Louvando. Adorando. Toda barreira caia por terra. E que cada vez o Senhor possa estar aqui na tua presença Senhor. Em nome de Jesus Pai. A cada dia. Mais as pessoas vão participar do estudo bíblico. E valorizassem esse momento de aprendizado. Em nome do Senhor Jesus. Nós adoramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos perto do irmão papai do Senhor. E diga. Diga aí. Para ele. Anuncia o evangelho. Anuncia a fé. Anuncia a palavra. Anuncia a salvação. Anuncia as ruas novas. Anuncia o reino. Anuncia as ruas novas. Anuncia o reino.